Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Money Club, o seu podcast de criptomoedas. Aqui, faz tempo que a gente não gravou, eu tô até emocionado. Emocionado. Tô emocionado, saudade de vocês. Ah, garoto. E nesse tempo a gente não gravou, me conta aí, me conta aí o que que aconteceu. Ah, não! Não acredito, caralho! Pode jogar na manhã. Vocês querem saber como a moeda vai fazer 5 mil por cento? É isso? Eu já falo, já vou embora, porque tem muito coisa que fazer. Pode dizer, pode dizer, porque o BDN tava falando aqui nos bastidores. É fácil, eu falei, diga uma, as minhas não valem. É, é, é... Depois eu falo. No final eu conto. Vai vir aqui, agora eu não lembro, mas depois eu lembro. É que eu esqueci agora, mas eu tenho, puta, tem umas três ali que estão pra fazer 5 mil por cento essa semana. É, não, tipo, se você ficar até o final da live, eu vou lembrar e vou te contar. Sim, tem várias, né, mas... A própria CryptoBlades, eu não botei fé. Eu comprei a 30, vendi a 40, achando que ia despencar e não parou mais. Não parou mais. É difícil você falar uma, assim, que você põe a pele em risco, né? Bota a grana e deixa lá. Não, comprei. Agora você tá falando que é difícil. É, você tá jogando contra você agora. Agora é difícil. Complicou a situação. Dois anos atrás tava fácil. Eu comprei várias. Eu comprei, teve uma que fez, é... Acho que fez, cara, uns... Eu não sei nem quantos milhões por cento fez, porque eu investi 200 dólares, eu tenho um e pouco agora. Fez o quê? Uns 305 por cento ao contrário? 99 por cento ao contrário. Isso é o quê? É, mais ou menos isso. Esse foi ACED. Foi uma dica que eu recebi de um amigo meu. Eu falei pra vender. Caralho, teve jejum também. Jeju foi outra coisa malarina do mundo. Você realizou? Não, não realizei. Não realizei. Tá tudo lá comprado. 19 bilhões de jejum. Nossa. Comprado. Ai, cara. Pela bagatela de mil dólares. Estou valendo, acho que, 50 dólares agora. Aquela merda. Você disse que ia ficar rico. Achei que eu ia ficar milionário. Já tava até vendo a cor da Lamborghini que ia comprar. Tem dessas coisas, né? Tá tendo dúvida entre a preta e a amarela. Falei, porra, vou comprar a preta ou vou comprar a amarela? Comprar a preta. Acho que tinha que botar com a logo da jejum lá na Lamborghini. Nossa, tem 40 dólares. Eles deixam a gente sonhar, né? Deixo, deixo. É uma merda. Vamos lá. Notícias da semana. Dados muitas semanas. Faz tempo que ele tá fora. Eu tava meio isolado. E eu acho que as notícias mais fortes tiveram. Foi uma que eu antecipei lá no canal, que era o evento de Bill World. Que eu sugeri que poderia ser o ponto de flexão pra retomada do ciclo de alta. E realmente aconteceu, né? Tipo, seis horas antes do evento, o mercado já começou a reagir positivamente. E o anúncio aí da Amazon aí com a plataforma podendo rodar APIs e nós de cripto e também procurando profissionais de cripto também tem aquecido. Houve o boato de que a Amazon ia receber pagamentos em cripto. Eles negaram publicamente que não vão receber pagamentos em cripto até o final do ano. E há alguns insiders falando que até o final do ano eles não vão aceitar. Mas em 1º de janeiro de 2022 provavelmente eles anunciam que estarão aceitando. Porque faz tempo que eles estão com um projeto de cripto. Eles têm até um projeto de uma própria moeda. Mas até agora nada oficial. Alguém tem algum comentário do Bill World? Alguém assistiu o Bill World? Não assisti. Pequenos trechos. Não esperava nada muito diferente daquilo. É, o grande anúncio de novidade ali a gente teve o Elon Musk anunciando que a SpaceX tem Bitcoin também. É verdade. Falou que ele tem Ethereum e Dogecoin, é claro. E... Enfim, foi todo... Dogecoin eu também tenho. Se é por isso, pode ter. Não, sim. Está no caminho certo, então, né? No caminho certo. Ficou claro que o Jack Dorsey está numa missão. Para ele a questão do Bitcoin passou a ser uma missão espiritual. Para quem não sabe, o Jack Dorsey está envolvido com meditação há muito tempo. Você pode ver que a própria camisa dele é bem zen. A casa dele, ele estava numa estufa, num lugar bem natural. Ele cuida muito da alimentação. Ele faz exercícios todos os dias. Ele medita duas horas por dia. Nesse aniversário dele, o último aniversário dele, ele se retirou para Mianmar. Lá com o seu mestre zen. Ficou meditando em silêncio há vários dias. Está deixando a barba crescer. Raspou. Então, para ele, ele deixou claro. Minha esperança é que o Bitcoin traga a paz mundial. Ele já falou que se precisasse se engajar no Bitcoin, demandar ele abandonar todas as empresas dele. Ele disse que abandona, que o Bitcoin é a prioridade. Mas enquanto as empresas dele forem úteis para a missão do Bitcoin, ele vai usar isso como recurso. Antes do evento, logo antes do evento, a Catwoods da ARC já tinha fechado mais um stake na Square, que é uma das empresas do Jack Dorsey. E depois de meses, desde fevereiro, a ARC não tinha feito mais nenhuma compra também de ações da Tesla. Voltou a comprar ações da Tesla. Então, a gente vê várias cartas pesadas aí na mesa, se desenhando, todas em prol do Bitcoin. Ah, tem outra... O Bitcoin vai trazer a paz. Não bastasse estabilidade financeira, o Bitcoin vai trazer paz mundial também. É isso. É isso aí. O Satoshi só vai resolver isso. O cara só resolveu a economia do mundo. Vou falar assim, de troco eu dou a paz mundial para vocês, mas assim, esse é só o troco. Isso é um bônus. Isso é um bônus. Bônus, grafito. Isso é uma amostra grátis, só para você ver o... É isso aí, então. Breaking news. Bitcoin pode trazer a paz mundial. Amém. Agora, o Jack, o Twitter, ele também não tem... Na minha avaliação, assim, essa moral toda, né? Porque... Ou ele está tentando lidar com a culpa, porque... Quando houve aquele evento do... Do Trump lá, que eles baniram o Trump das plataformas... 6 de janeiro. É... Eu vi que foi uma coisa muito difícil para ele, cara. Ele fez um... Eu vi que ele relutou muito nessa coisa de... Aparentemente, o Mark e os amiguinhos foram mais... Foi mais fácil para eles banirem. Porque... Ele foi o único que falou alguma coisa depois. É, e ele demorou e... Cara, e ele soltou um textão no Twitter, assim... Tipo, enorme. E, cara, claramente, assim... Cara, pesou pra caralho a culpa do cara quando ele baniu. Porque ele sempre foi um cara que defendeu muito essa coisa da liberdade de expressão. O próprio Twitter tem muito essa pegada. E daí, eu acho que ele tem que ter feito isso. Ele teve que fazer isso, porque ele não teve opção ali. Os caras falaram... Ah, bicho, ou você faz isso, sei lá, né? Nós acabamos com você. É, se parar pra ver, o Twitter é uma das que tem mais liberdade, assim... Até pra se expressar com xingamentos e ofensas. Até porno... Putaria. Justamente. Não, é porque a pegada do Jack é muito essa. Essa é a mística, a grande ideologia dele, né? E aí, ele tem que... Eu acho que foi um ato contra os valores pessoais dele. Pode ser. Que ele foi obrigado a fazer. Então, eu acho que ele tá lidando um pouco com isso, assim... Também, essa busca... E esse ambiente descentralizado deve ser, tipo, o que ele mais deseja, né? E aí, ele escapa disso, porque no descentralizado, ninguém tem o poder pra chegar e mandar e dizer assim, ó, filho, agora você vai fazer isso. Cara, não existe isso, bicho. É descentralizado, meu irmão. E como é que o Twitter ajuda o Bitcoin? Porque essa parte da fala dele não tem o que... Ele vai... A exposição... Hã? Exposição e a integração que ele quer fazer com a... Né? Hoje, hoje o Twitter é a única plataforma que você tem liberdade pra falar de cripto, pra rodar um anúncio de cripto sem ser banido, né? Facebook, Instagram, o próprio... O censura. Então, hoje é a grande porta aí. Claro, com exceção do Telegram, mas você não tem um alcance pra fazer um broadcast nesse sentido. É, a única rede social cripto é a Twitter. É, e ele já prenunciou a necessidade de migrar ou trazer uma solução descentralizada de mídia social. Ele já falou sobre isso. Inclusive, ele fez o... Ele vendeu o primeiro Twitter dele como uma NFT por não sei quantos milhões, sei lá, quanto que ele... Ganhou uma grana lá com a porra do primeiro Twitter dele que ele transformou, acho que numa NFT, sei lá que porra, e vendeu o negócio, então ele... Não sei se foi ele ou se transformaram o Twitter dele. Pelo que eu entendi, ele vendeu, ele vendeu e alguém comprou o primeiro Twitter dele na forma de uma NFT, eu acho. E parece que já venderam também, entendo, né? Ah, que daí tem o mercado secundário, né, cara? Mas acho que foi ele que fez mesmo. Sim. Enfim, né, cara? Então, é isso aí. Isso aí. O que mais que estamos de pauta? A pauta hoje é o Binancinho, o BNB, o nosso querido, inclusive, eu vou abrir meu coração para vocês. Eu tive que vender metade dos meus, porque eu tive que pagar as contas. Vendeu o quê? Vendeu o quê? Pois é, vendi uns pouquinhos dos meus bilancinhos lá. Tinha que pagar as contas. Foda. Então, vamos lá. Eu não vendo, eu só fico segurando, nem perco o... Mas o Binance segurou bem. Mas eu não vendo. É que foi assim. É, mas é que eu não invisto em coisas que seguram bem, você tá entendendo? Esse negócio, ou eu vou comprar meu Lamborghini, ou eu perco meu dinheiro, velho. Isso é muito legal. Mas é que assim, se você tivesse entrado quando eu entrei, que o Binancinho eu comprei, porque o Patrick falou, compra para a gente votar no substrato ainda. Substrato? Eu comprei substrato. Eu comprei, tipo, 2 dólares de Binance, que na época acho que era 1 dólar. É, 1 dólar. 1 dólar. O cara comprou, o cara comprou 2, 2, eu comprei 2, eu comprei 2, eu comprei 2, ele fez 1.200 dólares, ele fez 1.200 dólares, porque foi 600 dólares, eu acho. 689, 10 demais. Olha aí. Aí o substrato virou pó e o Binancinho foi o que foi, foi o que foi, foi o que foi, cara. Nunca coisa. Dei eu falei, pô, precisa da grana. É por isso, Ricardo, que aquela estratégia sua lá de botar 10 dólares em todas as moedas que existem... No final das contas, não é ruim, não. Não é ruim. Não, eu, sério, sem sacanagem, eu queria fazer isso mesmo, eu só não fiz porque não tem nem dinheiro, nem tempo para fazer isso. Você vai ter que ir assim para daqui 10 anos, né? Não, você põe para ver, cara, você põe lá e deixa, entendeu? Toda moeda que lança, você põe em 10 dólares, você compra lá 1 milhão daquela porra, 1 milhão de tokens, eu quero dizer. E aí, meu, você deixa lá. Você vai perder, eu fiz um estudo, eu fiz uma planilha, eu coloquei 6 mil moedas no Excel e peguei o preço de 12 meses atrás e o preço de hoje e calculei. E aí, vi o quanto você rentabilizava. Tipo, cara, um monte de moeda você transformava em zero, teu patrimônio, um monte de moeda ficava muito ali perto do que você investiu. Algumas moedas você tinha uma boa rentabilidade, só que lá em meia dúzia de moeda você lucrava tanto que você transformava, acho que dava, se eu não me engano, era 50 mil dólares para você colocar, acho que 10 dólares ou 100 dólares, não sei lá que rolo que eu fiz, mas era um negócio assim, você colocava lá 10 dólares ou 100 dólares em cada uma, você investia 50 mil dólares, muito disso se transformava em nada, ficava na mesma coisa, só que lá tinha uma meia dúzia de moeda que fazia 2 milhões por cento, será que porra? E aí você transformava 50 mil dólares em 1 milhão de dólares, em 2, 3 milhões de dólares. Então eu fiz essa planilha. Esse teu cálculo está meio errado, eu acho. Cara, foi o Excel que calculou. Se você quer conversar com o Excel e dizer que o Excel está errado, você vai lá, fala com o Líder do Luiz, ou porra, você vai dizer que o Excel está errado? Não é o meu cálculo, cara, o Excel que fez o cálculo. Para você, para isso dar certo, você teria que entrar nessas moedas num ponto, ou no lançamento, ou num ponto muito baixo. Não, mas eu peguei 12 meses arbitrários. Não, eu peguei 12 meses arbitrários. Mas é uma data para trás. Uma data para trás, 12 meses atrás de hoje, tipo hoje é 10 de maio, eu peguei 10 de maio do ano passado, entendeu? Tipo, uma data qualquer. Está sincronizado no ciclo também. Então, tá bom, eu sei que você fez isso, Ricardo, porque o BD nem me vazou a conversa de vocês no chat. Porra, BD. É isso agora, é isso agora, esse tráfico de influência aqui agora, é isso que está acontecendo nesse grupo aqui. Falou bem assim, olha só o que o Ricardo quer fazer, hein, Crito. Inclusive, teve um cara que foi lá e fez, comprou todas as moedas da Binance, né, e virou notícia. O BD me mandou a notícia, depois falou, ó, Ricardo, foi você? Eu falei, cara, queria ter sido eu, mas não fui. Aí, o que que aconteceu? O BD nem me mandou isso, daí eu falei, porra, mas esse trabalho todo, né, porque todas essas moedas não existem numa exchange só, tem um monte de questão envolvida, mas daí eu fiz as contas ali com o BD, talvez até se for no histórico vai achar, tinha feito 43 vezes de performance. Tá. O capital inteiro? É, o retorno inteiro daquela tua projeção toda, toda essa mágica teria feito 43 vezes. Daí eu falei, puxa, mas por que tanto trabalho? Eu recomendei o Cardano a dois centavos, chegou a um e vinte, tipo, dava mais de 50 vezes. Então, tem disso, se você souber você atirar, tipo, nós falamos de jejum, jejum fez 30 vezes em 60 dias, que ninguém realizou e tal. Então, a questão da precisão do tiro é muito mais econômico, né? Claro, só que você tem que levar em conta o seguinte, eu não tenho tempo de estudar moedas, né, de me dedicar a isso. Mas tem tempo de montar uma planilha. Cara, eu fiz a planilha, bicho, em duas horas, em duas horas eu tava com a planilha pronta, cara, Excel, Excel é meu DNA, eu amo Excel, sou apaixonado por Excel faz 10 anos. Mas ela não tá dado de 6 moedas. Não, mas eu peguei rapidinho na internet. Agora, veja, como é que o Patrick atinge uma performance melhor do que essa, inclusive? Só que o cara dedicou milhares de horas de estudo, entendeu? Então, aí é lógico, faz todo sentido. Só que a minha ideia é falar, porra, eu preciso resolver esse negócio, entrar nesse mundo, ganhar dinheiro com essa onda de cripto, sem dedicar 10 mil horas da minha vida nesse negócio. Mas era só pegar o relatório, 3 de novembro, tinha... Isso mesmo. Se você tivesse me mandado o relatório... Pra você, pra você que tá assistindo essa palhaçada, que também é vagabundo, com esse jeito, acesse moneyclub.capital. Teve uma lá que tá acumulando 40 meses de retorno. Se o moedas tudo fica milionário, eu só perco o dinheiro nesta merda. O link tá na descrição do vídeo aí. Minha esperança é homem. Diamond Hands! Diamond Hands! Cara, eu já... Já bruxei um pouco. É, homem, enquanto não mexer no tokenomics dela, vai ficar parado. Caralho. Caralho. Mas não é tokenomics ruim. Bom, hoje não é o foco, não é? Hoje o foco é Binance. É, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. BNB. BNB, pra quem não sabe, é o token nativo da Binance. Foi feito um ICO em julho de 2017, onde você adquiria o token BNB por 10 centavos de dólares. Em 10 de maio de 2021 deste ano, esse mesmo token de 10 centavos bateu 689 dólares, acumulando um retorno de 6.890 vezes de investimento pra quem investiu no ICO. Em 2017 foi a grande febre dos ICOs, que era o Initial Coin Offer, oferta inicial de moeda. Então, as pessoas tinham uma ideia de cripto, tinham um projeto, ou tal do MVP, Minimal Viable Product, e buscava dinheiro no varejo, nos consumidores finais, em vez de ir buscar com investidores corporativos, VCs, que são muito burocráticos, exigentes, pedem um monte de coisas, eles vão pro varejo, um entra com 100 dólares, 500 dólares, mil dólares, 10 dólares, e junta milhões. Foi assim que a Binance financiou a exchange dela e lançou a exchange. A exchange foi um sucesso, se tornou a maior exchange do mundo, em termos de volume de negociação, e o token do BNB não dá participação na Binance, nunca deu, ele era um token de incentivo. Qual que foi a primeira utilidade dele? Desconto nas FIIs. Você botava o seu BNB na carteira e você tinha 50% de desconto nas FIIs que você tem que pagar nela. Depois, em 2018, depois da quebra do ciclo dos ICOs, se iniciou os EOs, Initial Exchange Offer. Então, começaram a oferecer, lançar projetos de cripto nas exchanges, mais premiums, nas maiores exchanges, para ter mais credibilidade, porque tinha muitos ICOs, 90%, para ser mais exato, 87% dos ICOs de 2017 eram fraudes ou não saíram do papel, nunca entregaram nada. Então, virou a sensação e a Binance tirou proveito disso e para você participar desses lançamentos, você tinha que ter BNB. E ela foi acumulando utilidades no token. E parte das FIIs que ela ganha, do lucro das FIIs, a cada trimestre ela usa essa parte para comprar tokens do mercado e queimar. Então, é um token que cada vez mais diminui a sua oferta no mercado. Eu não sei se é a cada trimestre ou é mensal. Na época era trimestre, eu estou falando do 2017. Eu não me atualizei, não tenho acompanhado a questão do burning. Eu acho que agora está mensal. Agora é mensal. 20% dos lucros... É, 20% dos lucros. 25, né? Ou é 25? 25. Só que esse ano, ela sofreu uma grande explosão. Da onde vem essa explosão que o token, o BNB saiu lá dos seus 40 dólares? Então, é digno de nota lembrar que a primeira criptomoeda das majors, das top 200, a recuperar o seu all-time height, desde o flop de 2000, final de 2017 e 2018, foi o próprio BNB. Voltando para a sua casa de 40 dólares e só muitos meses depois o Bitcoin retomou o seu all-time height. Mas esse ano daí a gente tem uma sensação espetacular do BNB saindo da casa dos 30, do 40, indo para 400, 500, 600, batendo 689. O que que aconteceu? A Binance deu uma tacada de gênio e lançou um clone da blockchain da Ethereum, que é a Binance Smart Chain. É um clone do Ethereum, que é uma outra blockchain, cujo o token nativo para pagar o gas, para pagar o combustível, para você usar ela, é o BNB. Então, nós saímos de um token utilitário dentro de uma exchange, que você paga fees, que você participa de launching pads, de lançamento de moedas, para um token que é o combustível de uma blockchain. E aí que o BNB explodiu. Essa é a introdução. Então, esse é o serviço do BNB. Para isso que serve. Para isso que serve. Para isso que serve. Para isso, você pode pagar minhas contas. Cara, e por que que ele, tipo, ó, quando... Eu até me espantei, na verdade, porque ele foi o que mais segurou, não foi? Tipo, caiu tudo, tudo derreteu. Não, ele caiu bastante também. É, saiu de 689 para 300. Para 300, para 300. Ele foi em 250, caiu para baixo em 250. Ele chegou a 250 esses dias. É, seguiu a tendência das major aí. É, acompanhou, acompanhou, se fudeu, derreteu. Derreteu e está recuperando. Assim, lógico que com outras que caíram... É, a gente tem aí... 20 meses do All Time High, ou ICP, que de 700 foi para 30. Ou Jeju, por exemplo. Não, o espetáculo... O cara quer falar de Jeju. Não, você não fala de Jeju. Não estou falando aqui. É aquela ex-namorada que o cara não consegue se perceber, né? Não é ex, é atual, cara. Não é atual. Meus bilhões de Jeju não mais. É igual a Amanda, é igual... É que se você comparar com outras que caíram 5, 10 vezes... Exatamente. BNB caiu 50%. É, dentro do meu portfólio foi o que mais segura. É, não, a gente teve desconto aí na casa, 80%, 90%. Algumas agressões... Acho que é por causa da utilidade mesmo. Que as pessoas precisam da BNB para usar a Binance Smart Chain, né? Sim, é obrigatório. Você tem que ter BNB na carteira para usar a Binance Smart Chain. Você tem que ter BNB na Binance para participar do... Teve o Lautpad agora, eu mandei para todo mundo aí. Não sei se alguém aproveitou. Fez 110 vezes no lançamento da moeda. Quem conseguiu entrar. Você consegue entrar só... Como era? É 98. Não vi, cara. É. E daí você tem que ter BNB, né? Então, o que acontece? Vamos prestar atenção no ciclo. Vocês que gostam de Binance Smart Chain, geralmente tem sido assim sempre. Tem um Lautpad da Binance, a BNB começa a ganhar tração e depois as majors projetos aí da BSC começam a explodir. Então, agora, quem vem para a linha é Bake, Cake, Burger, Sparta. Vamos ver o que vai acontecer. Se a Binance vai engrenar também nos seus majors apps. Hoje estava triste, viu? Falaram que a Binance Smart Chain era mais rápida, né? Tipo, ela estava super rápida. E eu via muita gente falando assim, não, mas é porque ela... A Ethereum está sobrecarregada por causa do mercado de NFT, mercado de jogos e tal. Agora que começou a bombar os jogos na rede da Binance, hoje a coisa estava triste. O que eu falei para você, BDN? O que eu falei para você, BDN? Meses atrás. Hoje estava triste. As pessoas, quando a Binance Smart Chain capitalizou muito nisso, se dizia muito esperto. É a segunda blockchain da Binance. A Binance já tem uma blockchain que era outra blockchain, né? E tem a segunda blockchain que é essa Binance Smart Chain, que é o padrão BEP20, tinha o B20, o BEP20. E ela capitalizou muito nesse sofrimento do Ethereum, com as FIs muito altas, né? A gente estava pagando FIs de dois, três dígitos aí. E a dela era centavos. E como o CZ tinha tokenizado, ele fez rápidos, da maioria dos tokens de volume que rodam no Ethereum, podendo rodar na Binance Smart Chain, trouxe muito volume para a Binance Smart Chain. Todo mundo se encantou que o futuro era a Binance Smart Chain, porque as FIs são baixas, porque ela é rápida e tal. E, inclusive, quando o BDN veio falar comigo, eu falei, ó, a Binance Smart Chain é um clone do Ethereum, ela não tem o consenso de proof of work, ela tem alguns nós rodando do servidor dela, então ela é muito limitada no ponto de vista de descentralização, e ela não tem nenhuma inovação para resolver o problema de escala dela. Então, todos os problemas que o Ethereum tem hoje, ela vai herdar, e de forma muito mais grave, por causa da centralização dela, da capacidade dela de escala é menor, de forma muito mais contundente, a hora que tiver volume nela. E agora, o BDN, que é um dos maiores usuários de BSC aqui, pode dar o testemunho dele. É. Mas eu também usei a rede da Matic, na Polygon, eu achei que ela congestionou, assim, pela quantidade de usuários, assim, me parece que ela congestionou antes do que a rede da Binance, proporcionalmente. Ainda eu testei várias, várias soluções de camada L2, até agora não vi, todas eu achei bem... É, você traz uma solução de escala em L2 para resolver o congestionamento da L1, e você tem problema de escala, então, tipo, você não resolveu nada, no fim das contas. É. Por exemplo, se você pegar a Ronin do Axie Infinity, que seria um Layer 2 rodando na Ethereum, certo? Certo. E é taxa grátis, tipo assim, eu não pago nada, para você transacionar dentro da Ronin é tudo grátis. Sim. Interessante. Só que também, às vezes, se vai operar ali, demora para caramba. É. Eu ainda não... não vi nenhuma solução que tenha me brilhado aos olhos em cima do Ethereum e segunda camada, porque para mim é um trans... Nem Truebit? Eu não vi nada rodando em Truebit até agora. Mas Truebit teria potencial para resolver isso? De todas as soluções no aspecto técnico que eu vi até agora, e eu conversei com alguns desenvolvedores, porque uma das coisas que me incomoda muito em relação à solução de escala de L2, sendo sidechain ou onchain, é a necessidade de você migrar seus tokens para outra mainnet, mainnet, entendeu? Então, você veja, o próprio Optimist que foi lançado aí, que a Uniswap fechou, você tem que migrar seus tokens para a mainnet. Cara, isso para mim não é solução. Você está falando. Hã? Fazer um bridge? Você tem que fazer o bridge. seus tokens para... Então, para mim, isso não é solução. Porque o equivalente é você ter que ir para outra blockchain, entendeu? Então, em vez de esperar uma solução, usar uma solução em cima do Ethereum, eu vou usar a solução em outra blockchain. Eu tenho que fazer o bridge do mesmo jeito. E Truebit? Eu estou esperando o Truebit, porque uma das minhas questões com os desenvolvedores, eu falei, cara, tipo assim, eu vou ter que migrar meus tokens, eu vou ter que usar um bridge, eu vou ter que ir para uma mainnet, ou não. Ou isso vai ser on-chain e tal. E eles, não, vai ser on-chain. Porque o contrato vai chamar a operação, você vai resolver a demanda computacional fora e depois traz para dentro. Mas, então, estou esperando. Estou esperando. Quem que está trabalhando com o Truebit? O pessoal da Ocean, estou trabalhando com o Truebit. Aqui são poucos projetos. É, o pessoal da Pirtir saiu fora. Tem o pessoal da, tem um de meio de pagamento que é Zap Link. Eu estou assistindo. Do ponto de vista técnico do que eu vi, me parece, Truebit realmente me parece ser o melhor candidato, assim, que eu vejo até agora. Em termos de solução de longo prazo, o próprio Vitalik, ele acha que ZK, ZK, Hallup, vai ser a solução melhor. Porque ela tem umas outras, umas outras melhorias. Mas também não tem nada tão recente. Mas o complicado é que a gente está vendo que não, não vamos ter soluções tão rápidas. Tão rápidas. ou a gente vai usar a Uniswap lá no Optimize, que vai ter que migrar. Agora tem aquela meia dúzia de tokens lá, 12 maior volume. Ou a gente vai ficar pagando a FII. A FII deu uma melhorada boa, né? Tem soluções de MEV, tem o lance dos flashbots aí também. Então, deu uma melhorada, a tendência é dar uma melhorada. Mas é isso aí. a esperança está... Cara, o Ethereum, o Ethereum é... Ele tem aquela posição... A vantagem do... O termo First Mover Advantage, acho que o Ricardo pode falar sobre isso, ele já sabe também. Que é a vantagem do cara primeiro que chega no mercado. Então, o Ethereum tem. O Ethereum tem milhares de dApps rodando em cima dele. Ela está... É a segunda maior criptomoeda. Mas ela está... Todas as melhorias que ela está para fazer tem dilemas. Por exemplo, para ela migrar para a Proof of Stake, é tipo, os prejudicados são os mineradores. Como você não pode fazer uma migração direta, tipo, hoje é Proof of Work, amanhã é Proof of Stake, você teria que ter essa condição híbrida? Os mineradores não estão interessados, nem querem em Proof of Stake. e o pessoal quer Proof of Stake, é que tira a mineração. Mas hoje, se os mineradores se conspirarem, né, para complicar a vida do Ethereum, complica também. Aí tem essas soluções igual da Anchor, aí com o MAV, de também não dar essa... Os mineradores fazerem várias manobras em cima da Uniswap para aumentar o valor agregado deles, de processar sanduíche, ganhar fila para processar a transação e tal. Então, tem muita polêmica, tem muito problema e a gente está assistindo algumas soluções se desenhando, mas nada definitivo, não vejo nada definitivo. Até agora. Isso mostra como cedo a gente está também, né? Com certeza, com certeza, porque você tem provavelmente os maiores gênios da computação envolvidos em cripto hoje, eles conseguem conceber, conseguem propor possíveis soluções, mas na hora de se implementar todas elas se mostram desafiadoras, não é assim simples. TrueBeat foi o primeiro paper do TrueBeat que o Jason escreveu foi coautorado pelo Vitalik Buterin, isso foi em 2017, ou seja, quando eles já diagnosticaram o problema de escala que teve lá com o CryptoKits em 2017, o Ethereum deu aquela travada louca, maluca lá. Foi a primeira vez que ele viu fios absurdos. E você vê que ainda não temos, não está, né? Implementado. Você vê o Charles Hoxton com a proposta dele de soluções, no ano passado, em julho do ano passado, ele foi foda. 26 de julho. 26 de julho. Tuitou, ano que vem, nesta época do ano, teremos milhares de DAPs rodando em cima do Cardano. Não tem uma dúzia, né? Não tem nada, porque não tem, ainda não tem contrato inteligente, não tem DAPs, você só pode fazer token lá, mintar algum token, mas isso dá para fazer em vários lugares, né? Então, realmente, o novo mundo é admirável, é empolgante, mas a gente não vê assim, que é assim tão fácil, né? Então, você veja só, vem a Binance Smart Chain, tinha meia dúzia de DAPs rodando, uhul, o futuro é Binance Smart Chain, devia valer mais que o Ethereum, eu pago um centavo de fio, olha só, bum, bum, é o futuro, é o futuro, é o futuro. daqui a pouco começou a engasgar, aí vem Matik, que se fez o Reband para Polygon, falou, nós vamos salvar o Ethereum, somos uma solução L2, Migros, tokens, todo mundo, uhul, vamos pagar centavos, centavos, aí começa a dar volume, começa a engasgar. Então, estamos aí, né? Como é que funciona esse L2? O L2, o que acontece? O L2 é uma mainnet rodando, então nós temos o Ethereum, é o L1, certo? É uma blockchain. Todas as operações são registradas no bloco. Sim. Aí, o que que eu faço? Eu faço uma outra camada em cima, rodo uma outra mainnet que processa bloco aqui nela. Só que em vez de eu processar, digamos, vamos simplificar, a Matik aqui tem 50 transações, certo? Ela tem que processar todas as 50 transações no bloco dela. Aí, ela vem aqui no Ethereum e registra só uma transação que aponta essas 50 transações. Então, em vez de eu ter 50 transações no Ethereum, tem uma, certo? Ou eu posso fazer 200, mil por vez. Então, você não tem registrado no Ethereum todas as transações. Seria como se o Ethereum passa a ser um índex, tipo assim, tem uma uma operação está lá em está registrada lá no Ethereum. Daí, o cara pega a bloco, Matik e tal, 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 está lá as 200 operações que foram feitas. Daí, vai lá no bloco, Matik e tal. Então, isso alivia o Ethereum, certo? Mas, tem um prejuízo de segurança ou não? Sim, sim, a segurança tem, exatamente. Uma das maiores ameaças é a L2, você não tem a imutabilidade que você tem no L1. Porque se você tem um L1, por exemplo, o Ethereum hoje é proof of work. Você tem milhares de mineradores dando segurança para ela a imutabilidade. Mas, digamos que ela migre para o proof of stake. Você tem centenas de nós rodando e dando imutabilidade para ela. Quando você vai para o L2, isso cai. Entendeu? Então, tem operações que jamais ou remotamente vão procurar rodar no L2. Entendeu? porque ela está mais suscetível. Cai muita segurança sem dúvida. É isso, cara? Não tem jeito. Agora, essa dificuldade que o mundo cripto encontra em executar esses projetos, ela é uma dificuldade proveniente da complexidade técnica das soluções ou ela é uma dificuldade proveniente da falta de capacidade de execução? Porque não é algo centralizado, não tem recurso envolvido, não tem gestão, enfim, é comunidade. Você acha que na tua avaliação, qual é a fonte dessa dificuldade de execução? a fonte é... o BDN... O quê? Vou compartilhar, deixa eu ver se compartilhar uma imagem aqui. Centralizado seria muito pior, seria muito mais caro. Sim, tudo que for centralizado é mais caro. mas o ser caro nem sempre é um problema, porque se você resolve um puta de uma demanda do mundo, mesmo que você cobre, você resolveu. Você cobrou por isso, beleza? Você resolveu. Compartilha essa tela aí, BD. É isso aí, é o triângulo. Esse é o trilema da blockchain. Até o Vitalik, ele defende isso, que você tem que decidir abrir mão de alguma coisa. Você pode ter velocidade e baixo custo, mas não pode ter segurança. Você pode ter segurança e velocidade, mas você não pode ter baixo custo. Você pode ter custo alto e segurança, mas você não pode ter velocidade. Então, todas as blockchains, as smartchains, as smartchains seriam blockchains programáveis, o Bitcoin não é programável, não em L1, tem esforços L2 para programar o Bitcoin, mas tipo em L1, tipo o Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, Polkadot, Cardano, todos eles, o grande desafio e a grande promessa é resolver isso aqui. Das que eu conheço, quem está entregando isso daqui, mas a gente não sabe ainda porque não tem, por exemplo, mil DAPs, mas tecnicamente eles têm uma proposta para isso aqui hoje. é a IoTeX, hoje eles estão entregando velocidade, segurança e custo, né? Inclusive, teve aí o hack da Torxen, da Rune, e o Raul Lin falou, não adianta vocês acelerarem o processo para resolver o problema de escala e ficar com a bunda na janela e ser hackeado, entendeu? Então, você tem que trazer a solução de escala, velocidade. Não foi a segunda vez? Não saberia afirmar, eu não saberia afirmar. Custo e segurança, tá? E quem, e quem entregar isso daqui é que vai dominar. Quem que está também falando que entrega? Eu ainda não, eles têm algumas nuances bem diferentes também, mas ele está, ele está dizendo que está entregando. condição de escala de internet com segurança e baixo custo, que é a ICP. Os custos de transação estão muito baixos, é muito precoce para a gente dizer o quão seguro ela está, mas ela hoje é muito rápida e é muito barata, mas isso tem um monte entregando, né? A gente tem que assistir a questão de segurança, o desenho, enfim, eles têm um dos melhores times hoje de desenvolvimento também em cripto, mas sem dúvida, a Smart Chain, generalista, a IoTeX não é uma blockchain generalista, é específico, mas a blockchain, a Smart Chain generalista que entregar o trilema aqui, que resolver isso aqui em termos de L1, vai ser a próxima Major League, vai dominar o mercado, vai ser a top Smart Chain do mercado, sem dúvida, vai ser o grande computador da internet. E quando se fala em segurança, a gente está falando de segurança nível camada 1, layer 1, blockchain, centenas, milhares de ledgers por aí, todo mundo verificando tudo, quer dizer, é você manter esse nível de segurança, certo? É, o nível de segurança da blockchain ninguém ser capaz de hackear um bloco, de hackear uma carteira, de quebrar alguma criptografia dela, porque isso daria, como diz, a blockchain se tornaria falha. Em termos de contrato, você não pode garantir isso, porque vai estar dependendo de quem fez aquele contrato, por isso que existem auditorias, empresas especializadas para verificar contrato antes das empresas lançarem e usarem os contratos. Contrato dá cagado o tempo todo e sempre vai dar, porque sempre vai ter algum erro que não viu, por isso que se paga recompensas para que se teste, e isso foi uma grande crítica a esse hack da Torxen, porque tipo, o próprio hacker publicou, tipo, eu não vou lembrar o termo em inglês, mas tipo, ele falou, cara, vocês podiam ter resolvido isso daqui, com um bounty de 10 mil dólares, tipo, uma recompensa de 10 mil dólares, porque o erro foi muito básico, então vocês têm que se ferrar, entendeu? Então, tipo, e isso acaba com a credibilidade de um projeto, né? E Torxen é um projeto aí que fez 8 mil por cento no final do ano, começo do trimestre, e chamou a atenção de todo mundo com grandes promessas aí, e daí acaba acontecendo isso. A Binance Smart Chain foi uma festa, né, de arroz aí, os hacks em cima das DeFi dela também, porque basicamente 99.5% de tudo que estava se rodando na Binance Smart Chain também era clone do Ethereum, e os caras pegavam, basicamente, clonavam todo o código da Unswap, todo o código de, sei lá, qualquer finance finance da Ethereum e jogava na Binance Smart Chain, fazia algumas alterações básicas, não verificava o impacto disso do contrato e das fragilidades da Binance Smart Chain, e foi uma turnê de hack aí em cima da Binance Smart Chain também, foi meu pai. Não da Binance em si, né, mas das Wells, quer dizer. Sim. E Mutable X, Patrick, isso é Layer 2 em Ethereum também? É. É uma das promissoras soluções, só que eles estão, eles vão ser específicos, eles não vão ser generalistas, é uma solução específica direcionada para NFT. Então, eles querem ser tipo o Polygon, o Matic, o Seller, o Phantom do NFT. Tá, mas aí você tem você tem um registro por atacado na rede Ethereum das NFTs ou você faz uma a uma? Não, é atacado. É atacado. Quer dizer, você está sacrificando segurança para obter velocidade. O propósito da L2 é sempre baixar o custo e a congestão é operacional em cima da rede da mainnet do Ethereum. É entregar velocidade sacrificando segurança. porque o que acontece, por isso que eu sou muito otimista com a Polkadot, porque em termos de L1, de tudo que eu vi aí, desde da DIPOS, da R DIPOS no IOTEX, enfim, saindo lá desde 2016, 2017, quando a gente tem o Graf, o Proof of Stake do Dan Laremeyer, que ele daí reforma e melhora, é, porque tipo assim, a primeira blockchain a entregar escala, o primeiro cara a entregar escala de verdade em termos de transações por segundo, fale bem ou fale mal, foi o Dan Laremeyer, com o Steemit, BitShare e o raio todo, aquela bagunça toda, depois ele foi para o IOS e lança e reforma o algoritmo como DIPOS, foi a grande revolução em termos de escala no Proof of Stake com a questão dos delegados, é bem interessante. Aí o TEX pegou melhorou o DIPOS, com R DIPOS, e conseguiu trazer isso de escala para atender a questão da internet das coisas. De lá para cá, o que eu vi que chama os olhos, que me atraiu, realmente foi a Polkadot com a questão das parachens, porque você consegue totalmente descongestionar, porque você veja só, o Ethereum, tudo que roda um chain, tudo que está no topo do Ethereum, toda aplicação, vai tudo no Ethereum. Por exemplo, quando você tem uma aplicação CryptoKits lá, que tem centenas de milhares de usuários, congestionou, vai congestionar a rede inteira, não interessa se você está lá na Uniswap. Polkadot separou isso em 100 parachens, e as parachens vão ter setor, então tem parachens DeFi, tem parachens Privacy, tem parachens NFT, tem parachens para conectar com as outras redes, então o que acontece? Se você tem lá, você tem uma parachens lá DeFi que está explodindo de game e tal, cara, se houver congestão vai ser ali naquele lugar, você tem 99 slots rodando tranquilamente, entendeu? Você não sacrifica a rede toda, e isso me deixou muito otimista, então por isso que eu falo às vezes nos meus vídeos, cara, se você está vendo Binance Smart Chain valendo tudo isso, você está vendo Solana valendo tudo isso, você está vendo que são soluções bonitinhas, mas do ponto de vista técnico ordinário, porque não vão entregar isso quando crescer a escala, ou vão ter que resolver isso no processo, e eu vejo o DOT lá embaixo, eu fico otimista, tipo assim, ou ninguém entendeu ainda, ou todo mundo tem certeza que não entrega esse ano, são as duas únicas possibilidades. Agora, vamos falar de Parachain, uma Parachain, o que ela vai fazer é o seguinte, ela vai fazer registro por atacado na rede Ethereum, e ela vai, é o mesmo esquema, Layer 2, ou qual é a diferença Layer 2 para uma Parachain? A Parachain é um consenso, é uma novidade que vem para a Polkadot, não existe Parachain em Ethereum, certo? Isso é uma inovação do Gavin Woods, Gavin Woods é o cara que desenvolveu o Solid, na verdade não foi o Gavin Woods que desenvolveu o Solid, o Gavin Woods é o cara que resolveu o problema do contrato inteligente, desenhou os Smart Contracts na Ethereum, certo? O cara é um gênio, na minha opinião, era os três caras-chave do Ethereum, Vitalik, Charles Hoxton e Gavin Woods. E do ponto de vista técnico, nerd, gênio da informática, na minha opinião, o Gavin é o maior. E todos esses caras, todos esses aqui, tanto o Charles Hoxton quanto o Gavin, o Vitalik também, mas ele não vai sair porque é o chefe do navio, todos eles chegaram à mesma conclusão em 2017. Se não escalar o Ethereum, o Ethereum não vai cumprir seu destino de ser o computador da internet. Vai flopar. E os dois saíram, o Charles Hoxton saiu por uma questão política econômica com o Vitalik, porque quando o Vitalik decidiu criar a Ethereum Foundation como uma instituição sem fins lutadores, lucrativos, o Hoxton bateu de frente com ele e disse que não precisamos fazer dinheiro, estamos aqui para fazer dinheiro, saiu, e daí ele fundou a OK Labs, né, então tipo, é um laboratório, é uma instituição lucrativa e tudo mais, o Vitalik foi para a fundação, montou a fundação lá em Zug, na Suíça, e montou a fundação sem fins lucrativos e tudo mais para alavancar o Ethereum. E o Gavin Wood sai do Ethereum com uma ideia de escala, que tipo assim, é mais fácil a gente fazer um carro novo, do zero, melhor, que agora eu já vi isso aqui tudo acontecendo, eu acho que aqui dá problema, ali dá problema e se fizesse isso, fizesse aquilo, do que adaptar esse carro para as novas potências de motor, realidade e pista, que são os dilemas que o Vitalik está batendo e batendo cabeça, migrar de Proof of Stake para Proof of Work, criar a Burn de Token para diminuir a circulação, para poder trazer todo esse afão para cima do Etec. E ele vem com essa novidade aí das parachens em cima do Polkadot. então a novidade é que é como se o Polkadot ele é uma metachame e você tem 100 blockchains conectada nela, entendeu? Então só nisso ele aumentou, digamos que só essa seja a novidade, que ele não tenha nenhuma novidade de melhoria de transações, de melhoria de valisação de bloco, não tenha mais nada. Isso é o do Ethereum e essa é a única inovação que ele tem em Polkadot. Ele acabou de aumentar a escala do Ethereum 100 vezes, basicamente. É. E ele resolveu isso aumentando o tamanho da rede. Não, ele mudou o conceito da rede, entendeu? Por que que muda o conceito da rede? É como se ele descentralizasse, como se ele colocasse 100, pendurou 100. Não, ok, eu entendi, mas por exemplo, você tem você tem ao invés de uma blockchain, você tem 100 blockchains. Mas bateu 40 hoje, não bateu? Bateu 40 hoje. Hoje eu não vi. Ou ontem? Foi ontem. Fez 40 recentemente. Tô perdido no tesourado. O BDN é o nosso editor-chefe das notícias. Então, vamos lá. Você tem Ethereum, por exemplo. Você tem uma blockchain e você tem um monte de Layer 2 fazendo lançamento por atacada. Polkadot, você tem uma Layer 1, uma blockchain e você tem centenas, centenas não, você tem uma centena de parachains e provavelmente você pode espetar outras se você quiser, imagino, não sei. E aí você, esses caras estão rodando como se fosse, então quer dizer, você não tem anotação na blockchain original, você tem anotação nas parachains que são esses caras que entregam o varejo, entregam, que fazem o registro transação a transação, NFT a NFT. E na blockchain mãe, vamos dizer assim, você tem esses registros anotados em escala por atacar. Imagina assim, imagina assim, Ethereum tem um caixa no supermercado. Não interessa se você chegar com uma cestinha ou se você chegar com um carrinho. Tem só um caixa. Certo? Tá. Se você quiser furar a fila, tem o furar a fila. Isso se chama pagar mais caro no gas. E por isso que vira o arroz de festa, porque quando alguém chega no Ethereum, no caixa, e vê uma fila ali, aquela fila quilométrica, todo mundo começa a fazer leilão pra ser o primeiro. Aí um dá 10, não, eu dou 20, não, eu dou 30. E assim a gente acaba pagando o FII de 120 dólares, aquelas coisas malucas. Certo? O próprio Vitale que viu que isso daí vai matar o Ethereum. Porque, tipo, é contra tudo que ele já propôs. ele é o cara que criticou a FII do Bitcoin a 10 centavos. É o fantasma que persegue. É a malha! Na Polkadot, você tem 100 caixas. Caixa da cestinha, o caixa do carrinho, o caixa do sorvete, o caixa do frio. Todos os caixas validam o processo, você passa no caixa e você sai com com o que você teria que pagar, certo? Aí o que você tem? Aí você tem que ir no mega caixa e dizer, ó, tô levando isso, tá aqui meu pagamento. Essa é a meta cheia da Polkadot. Então você tem todo mundo processando e ela só valida o relatório final. Mas tá tudo... É mais ou menos o que Truebit vai fazer. Tô aqui centralizado. Truebit Truebit é um cara do lado da fila do caixa com a credencial Ethereum Validator, certo? Tipo assim, ele tem a autorização do Ethereum, certo? Cara, eu só quero comprar meu pão e ir pra casa, velho. Deixa eu ir embora. Eu só quero comprar minha cerveja, mano. O meu pão e... Toma, meu dinheiro, eu quero ir pra uma hora. 5 mil por cento, cara. Esse mercado lotado pra caralho, essa porra. Por que eu vou arriscar pra esse mercado, né? Porra, velho. Eu tô pagando 100 aqui pra sair da fila. Ai, Deus, desculpa. Tá certo. Truebit é o cara do lado da fila do mercado, tem a credencial do Ethereum. E quando vim os carrinhos, os carrinhos gordos, grandes, complexos, carrinhos acima de 50 itens, 100 itens, ele vai falar, eu posso processar isso pra você mais rápido se você me pagar minha... Minha filha. Minha filha. Então, o que acontece? Ele é um cara muito mais rápido que o Ethereum. O Ethereum imagina que é aquela senhora lenta no caixa. Tipo... Mas que não erra. Mas não erra. Né? Tá lendo aqui. É a preguiça dos utopias. Processando a... E você querendo morrer porque teu pãozinho tá esfriando. E o Truebit é aquele cara nerd que tem recursos, sensores, Amazon, tudo pra ler o carrinho alto. Aí eu falo, cara, se você quiser pagar o meu serviço aqui, ó, se você quiser pagar cinco, só que daí é cinco a mais e eu processo o seu carrinho. ele vem e processa o carrinho inteiro, aí ele pega o certificado, aí ele chega pro Ethereum, ele já tá credenciado no Ethereum, que é aquela senhorinha gorda e preguiçosa, e fala, precisa que você valide isso. Ela, tá bom, tá bom, tá bom, valida isso e, puf, registra na blockchain. Esse é o Truebit. Agora, pergunta, vai tudo pra blockchain do Ethereum ou vai uma anotação de atacado? Tipo assim, é uma anotação que se refere a 100 compras do carrinho lá que tá lá na Truebit ou vai, ou a vainha aceita todas e enfia todas as transações dentro do Ethereum? É, ela processa o registro todo, porque o que acontece? O Truebit, isso é vontade do caralho. O Truebit, ele, o que que ele faz? Ele, ele tira o esforço computacional de cima da Ethereum. Então, o que acontece? Quando você opta pelo carinha credenciado ali, pelo Truebit credenciado, na verdade, você sabe que a tua operação é computacionalmente muito cara e você tá disposto a pagar aquele cara que vai sair mais barato do que esperar o Ethereum, que é lento e caro. Então, tipo, a proposta técnica é muito empolgante. Só que você não sacrifica segurança. Não sacrifica segurança. Você aumenta um pouco o custo, você aumenta um pouco o custo, ganha em velocidade sem sacrificar segurança. Não, ela vai baixar o custo, porque o que acontece? você terceiriza o esforço computacional. Entendeu? Imagine que o Ethereum tem uma caixa registradora analógica e o Truebit tá com uma caixa registradora de última geração Mac Pro com leitor de código de barra. Certo? Ele vai... O código de barra na unha. Ela tá ali tec, tec, tec olhando o preço, tec, 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 e o Truebit tá lá com a última tecnologia. Então, o que acontece? Você precisa muito de esforço computacional, então, você paga pra ele processar, porque o esforço computacional dele vai ser mais barato que o esforço computacional do Ethereum. Tá. Voltando ao BNB. Tá. É, isso que eu ia falar, acabo não falando mais nada do BNB. Mas é que, isso aqui é muito mais interessante que BNB? Justamente, mas o BNB serve pra gente usar a Smart Chain da Binance, Binance Smart Chain, que, né, foi o que desenrolou todo esse assunto aí que era a escala. Certo. Tem alguma outra exchange que tem um token próprio dela? A Huob fez a mesma coisa, tem o HB, HB20, HB20, Hã? Cucoin? Não, mas é que ele fez a mesma coisa, a Huob já tem também a blockchain dela. Cucoin também? A Huob Echo, a Cucoin também já tá com a blockchain dela? Eu não vi. Não sei se é uma blockchain, mas você configura na Metamask, aí tem que mudar lá pra Cucoin, pra dar Cucoin, nossa, eu não entendo. É, a história de sempre, cara, isso aí, tipo, é assim, ó, os bridges, tipo, assim, ó, vai ser normal, o futuro é multichain, não vai ter uma blockchain que vai resolver a vida toda, certo? No futuro, talvez daqui 5, no máximo 10 anos, pro usuário final, ele vai movimentar tokens pela blockchain e nem vai saber onde é que vai estar rodando, certo? Isso vai ser invisível pra ele. Mas hoje, tipo, todo mundo já entendeu que tem que ser multichain, a Polkadot deixou isso muito claro das vantagens de ser multichain, porque você vai ter blockchains específicas que elas resolvem problemas específicos que uma blockchain generalista não resolve. Porque o generalista é aquela coisa, se entra numa loja generalista, você resolve, você satisfaz mais ou menos todos os clientes. Havan, por exemplo. Havan. Todo mundo fica mais ou menos feliz. Lojas americanas. Aí tem uma loja específica daquele único produto que tem todo, que sabe tudo daquilo, que ela agrada o tempo todo alguns clientes que exigem aquela sofisticação daquele produto. E nas blockchains, você tem isso, Ethereum é uma blockchain generalista, Binance Chain é uma blockchain generalista. Aí você vem IoTeX, é uma blockchain específica desenhada para a internet das coisas. Você tem PolyMeth, é uma blockchain específica desenhada para security tokens. Você tem Robonomics, é uma blockchain específica desenhada para robôs. Então, é óbvio que essas blockchains vão ter muitas vantagens. Alguém que quer desenvolver uma solução de robótica ou uma solução de internet das coisas, muito pouco, provavelmente ele vai desenvolver essa solução numa blockchain generalista. E você vai ter que, mas você vai ter que conversar, porque, por exemplo, vamos viajar no futuro, você tem um robô que está robô que está levando o seu carro para manutenção, vai pagar o conserto. Esse robô, todo o protocolo dele está rodando na Robononics, mas ele vai pagar isso numa DeFi, sei lá, DeFi que está no Ethereum. Então, este contrato dela tem que conversar com aquele outro contrato. Isso já ficou claro, entendeu? Que o futuro é multichain. Então, os crossbridges entre as blockchains vão ser, estão explodindo, né? Hoje, a IoTeX é a blockchain mais conectada de todos. Ela tem crossbridge para Binance, Smart Chain, para Ethereum, para Polygon. E vai lançar para Apolkadot também. Porque você vai precisar ter essas conversas. Você, por exemplo, a IoTeX quer resolver questões de internet das coisas, onde, por exemplo, digamos que quando um caminhão chegar num ponto de GPS específico, ele pode executar um contrato X que é para pagar aquele frete, por exemplo. Ou para ativar um outro serviço. então, esses contratos, eles vão ter que conversar. Então, o futuro é multichain. Eu não vejo problema nenhum em fazer crossbridge e que as blockchains conversem. E, inevitavelmente, a gente tem isso também em questões de L2. Então, vai acontecer. Eu não sou empolgado com as L2 porque eu não vi ela ainda resolver a escala. Elas estão sofrendo, mas também a gente tem que pensar que estamos aí no primeiro ano de L2 sendo lançado e funcionando e tudo mais. Mas vai ser inevitável. Então, a gente vai ter essa dinâmica acontecendo. É claro que se alguém resolver isso on-chain, né, como a Polkadot quer, como o Ethereum 2.0 quer, como o ICP quer, é muito mais vantajoso do que você ter que estar toda hora migrando para uma solução L2 e abrindo mão de certas questões. E aqueles outros tokens de exchange também, por que eles não tiveram o mesmo sucesso da Binance? Coen? Porque não tem o CZ, né? O CZ é o grande gênio, né? Ele conseguiu, ele consegue movimentar o mercado, ele tem a exposição da exchange muito grande, de muito volume e tem muita notoriedade. Tirando a Binance Marchand, a da Huob tem ganho, uma certa atração também. O Coen também valorizou? Eles têm muitos, a Huob tem uma suite de produtos até maior que a Binance em termos de usabilidade, do token, de mining, de cesta de ativos e tudo mais. Eles são muito bons, gostam muito da Huob. Porque o que está claro é o seguinte, todas as major exchanges que vão buscar o IPO, porque eu acho que qualquer um que seja dono de exchange grande hoje sabe que a ameaça das DEX é comer muita fatia deles, estão migrando, estão se ajustando com o IPO. A FTX e a Binance anunciaram essa semana que eles não, esses dias agora, que eles vão cortar a alavancagem acima de 20 vezes. você podia alavancar em até 100 vezes as suas operações para o mercado futuro e eles vão cortar isso para 20 vezes. O que eles estão fazendo? Eles estão se adequando legalmente às regras de mercado, porque eles querem adequar suas exchanges para fazer o IPO. A Binance já... A Binance já anunciou hoje que vai limitar saques diários a 0.06 bitcoins para quem não tiver... Verificado? KYC, né? KYC, né? KYC. Então, tudo... Sim, exatamente. Eles já anunciaram o IPO da Binance US, né? Americana. provavelmente para medir a febre, porque assim, se eu faço um IPO da minha divisão americana e eu tenho um preço no mercado, isso vai servir para o valuation da minha mega, gigante, super, duper, corporação Binance mundial, né? E provavelmente vai ser um IPO cabroso dos grandes aí também. Isso seria massa entrar, hein? E é uma forma de ela se redimir, né, cara? Porque se tem um cara que tem um histórico complicado em relação a essa coisa de ficar aí procurando sede para a exchange dele, essa é a Binance, né? Que já... Enfim, já teve tanto problema com isso que se ele consegue estabelecer uma sede nos Estados Unidos é uma forma de ele validar a legitimidade do... Hoje é a maior exchange, certo? A Binance responde por quase 50% de todo o volume do mundo cripto, certo? É, o que falta para ele é o quê? Legitimidade. Se ele coloca uma sede nos Estados Unidos ele tem um... Então, Ricardo, ele já tem a Binance e o S rodando nos Estados Unidos. Que é uma bosta porque a maioria dos americanos estão na Coinbase e na Gemini. Ele vai fazer o IPO dessa Binance americana. Para mim, basicamente, nada mais é do que é uma forma de precificar a Binance mesmo, entendeu? Porque, tipo assim, a Binance US tem o volume dela, tem o número de cliente dela e ela faz o IPO. Deu um bilhão, deu x bilhões, sei lá, deu um preço. Pronto. Agora eu vou precificar a Binance, entendeu? Porque o que acontece, se você usar a conta do IPO, se você usar a Coinbase como via de regra para precificar a Binance, você vai fazer... A Binance vai valer três vezes mais que a Coinbase em termos de volume e de usuário. Então, só que o que acontece, são animais de natureza diferente, tem várias questões envolvidas. Agora, se ele faz isso com a Binance US, ele valida que ele é uma instituição legítima, está adequada às regulamentações americanas e ele pode naturalmente precificar a Binance global. Essa questão dele mudar de sede, se redimir e tal, na verdade, é uma forma dele defender o usuário, como sempre fez, de liberdade, de fugir um pouco das regulamentações. Só que aquela famosa... famosa provérbo japonês, o prego que se destaca vai ser martelado. E quem que já está também caminhando para essas adequações aí também que já viu que também já começou a chamar muita atenção é FTX, né? Que eu não sei porque cresce tanto, porque eu não sei, faz tempo que eu não uso FTX, mas no começo eu sempre achei uma interface... Nunca me animei muito com eles lá. Mas enfim, o Sam aí está engolindo todo mundo, né? Ele conseguiu receber um maior funding histórico aí de todo o mercado de cripto e não sei se talvez dos VCs, ele recebeu 900 milhões em funding. Está falando em comprar até a Goldman Sachs. Então é isso, então? É isso aí mesmo. Uma hora e dez de live. Ia! Ninguém sabe falar pouco aqui, né? Foi bom, foi bom. Foi muito bom. Então, para você que ficou na dúvida. Estou esperando as três dicas do BDN de 50 vezes. Vamos fazer um vídeo para isso. E agora? Agora não. Foco, né? Hoje é... Para você que acha fácil igual ao BDN, eu não sei o que você está fazendo aqui. E para você que é vagabundo igual eu, não, para... Acesse o moneyclub.capital, compra o nosso relatório, que lá tem várias posições. Mas quanto que está fazendo, Patrick? A que menos fez? Quanto fez? Ah, hoje eu não sei. Teve abaixo. Fiquei esse mês fora, nem abri para ver. Não vou saber dizer. Próxima vez que quiser, me avisa, a gente abre aqui. Ah, me dá uma média aí. Última vez que você olhou. A última vez que eu olhei, o portfólio estava com 650% de retorno. Não é para qualquer um, meus amigos. Não é para qualquer um. Também, se você quiser também, no mesmo link também tem o livro do Patrick, Bitcoin. Cadê o livro? Todo mundo tem o livro? Eu não tenho o livro. Tem. Isso aí, então. No mais é isso. Foi um prazer conversar com os senhores mais uma vez. Falou! Na paz. Valeu. Prazer, rapaziada. Falou. Prazer em ver. Uhul! Ih! Here we go! Okay! Obrigada.